Sábado por aqui, gente. Tudo bem com vocês? Eu coloquei esse vídeo aí no canal e ficou mudo. Gente, esse vídeo tava tão engraçado, vocês não tem noção. Tava bem engraçado, mas ele ficou mudo. Aí vocês começaram a comentar, Carla, o vídeo tá mudo, o vídeo tá mudo, o vídeo tá mudo e eu fui e apaguei. Minha irmã veio passar o sábado aqui comigo. A gente fez duas tortas de carne moída. Ela, na verdade, né? Duas tortas de carne moída. O vídeo tá lá no outro canal, gente. Se eu esquecer, minha gente, lembra pra mim, tá? Porque tem pessoas que não é do outro canal ainda. Então, me lembra pra eu colocar aqui o vídeo que a gente fez essas tortas, tá bom? E aqui a gente tava na brincadeira, gente. No maior fuar. Foi uma resenha essa parte aí. Infelizmente, tava sem som. E aí eu tive que apagar o vídeo. Mas eu tava mostrando pra vocês, ó. Luna, fiz a tosa dela, né? No pet shop. Meus sobrinhos aí brincando. Tava mostrando pra vocês como que tá aí a varanda agora, ó. Tá vendo? No jardim. Coloquei as plantas assim. E eu tava falando que eu tava com medo das cachorras derrubarem as plantas. Mas não derrubaram. Até agora elas não mexeram mais nas plantas, graças a Deus. E Luna tá aí, ó. Linda como sempre. Kiara também linda como sempre, né, minha gente? Cada uma com a sua beleza. Cada um, né? Com a sua raça. Então, eu amo as duas iguais, né? Luna é mais pequenininha. Aí a pessoa, às vezes, tem mais cuidado com ela. Porque ela é mais pequenininha. Mas o amor é o mesmo, tá, minha gente? Só isso. Aí, tá aí, ó. Depois do rango, todo mundo sentado de boa. Tá vendo? Minha irmã tava aí chamando o Uber pra ir embora. E foi isso, gente. Infelizmente, não deu pra mostrar aí tudo pra vocês, tá? A ponta mesmo da voz. Olha só, gente. Como que ficou. Vem, Luninha. Não saia. Venha. Vem, Luna. Vem, Luna. Ô, minha gente. Luninha. Vem, Kiara. Vem. Vem, vem. Olha só, gente. Como que ficou. No caminho de... Tá ali, gente. Eu amei. Achei muito linda. E aí nasceu fórbia miliana, ó. Tá vindo várias florzinhas. E aqui tem a amarelinha. E essa daqui é a vermelha, gente. Que até tá saindo já florzinha aqui, ó. Então, é isso. E as bonitas não mexeram. Não mexeram nas plantas, gente. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, meu celular tá com problema. Mas deu pra filmar aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser permitir, gente. Tchau. Engorro por aqui, gente. Eu vou fazer uma faxininha. Faxininha na sala. Que tá suja. Não dá pra ver, mas o chão tá bem sujinho, gente. Tá bem. Não dá pra ver as manchas por conta da cor da cerâmica. Mas tá bem sujo. E aí eu vou passar uma faxininha aqui. Vou arrumar o sofá. Aqui eu já lavei. Só falta enxugar. Tem essas roupas ali pra pegar. Que os meninos tomam banho na bica, gente. Aí fica ali roupa. João Paulo foi fazer compra. Foi mais Joyce. Então eu vou aproveitar esse tempo, né? Pra organizar aqui. E vou mostrar tudo pra vocês. Já tá aqui a água. E eu uso veja, gente. Ó. Esses... Esses multiosos aqui, ó. Aí eu coloco na água, assim. Ó. Aí eu passo o pano. Aí depois eu tiro toda... Todo o excesso de água e faço outro pano, sabe? Ó, gente. Olha como a Luninha tá. Olha como a Luninha tá. Meu Deus do céu. Eu mandei tosar ela ontem, minha gente. Ó. Como é que ela tá. Toda bonitinha, minha gente. Toda linda, né, Luna? Né, mãe? Né? Ih. E tosaram ela ontem. Ih. Aí tosaram o rostinho dela. As patinhas. Toda a gente hielica. Sabe, gente? Porque ela tava muito peluda. Luna não... Kiara não pode ver eu brincar com uma. Que já vem... Mesmo jeito é esse. Se ver eu brincando com a outra, vai pra cima. Para, Luna! Ai, meu Deus. Simbora, minha gente. Simbora. De verdade, eu amo deixar a casa arrumada e é por mim, sabe? Passar o dia. Quando eu não faço pastinha no sábado, porque é muito difícil eu fazer pastinha no sábado. Muito difícil mesmo. No sábado eu tenho que descansar, minha gente. Aí... Minha amiga, a casa amanhã é bem sujinha. Mas aí... Eu acordo bem cedinho, pessoal. Quando faço essa minha empresa. Só limpar o sofá, passar um paninho no chão. Sabe? Pra mim já dar importância especial na casa. Então, eu vou... Liberdade. Ela usa farinha de trigo, açúcar, banha de poço, sal, ovo, a água de noz moscada e de limão. E o Chiara tá salvando o ferro. Acho que é a troca de ferro, né? Que fala? Gente, tem ferro com toda a casa. Eu tô assistindo, sabe o quê, minha gente? Globo rural. Olha o grude. O bom dessa cerâmica aqui não dá pra perceber um grude, minha gente. Pode tá sujo como for, você não percebe. Mas tá sujinho, ó lá, ó. Ó. Ó, tá vendo? E eu tô assistindo, ó. Globo rural. Ó lá. Eu vou passar o domingo na casa limpinha. As mim, quando eu tô dormindo ali, o filho mais velho que eu dou um torneio de futebol, né? Que ele joga. Não falta fazer compra com o Joyce. E aí, gente? Tô assistindo aqui. Quando ele chegar, o tempo feito é tudo. Você vê? Agora tem oito horas de arruinando. Tem gente que diz, não, eu tô matando comigo. Eu gosto, gente. Eu vou, na verdade. E assistindo o peru ou procurar, ela vem só. Nossa, tem muito bem no chão, gente. Muito bem no chão. Gabriel, trabalhado na lavoura do fruto tradicional, e assistiu a postrada o sweet bun, o tomate uva. Ele é parecido com o tomate cereja, a diferença está na extremidade do fruto. É mais alugada. Uma escolha que trouxe mais facilidade na vida do dia a dia. Em quase de dez meses, igual essa estufa aqui tem duas mil... É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu não sei que eu vou te dizer, mas um dia eu vou te dizer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.br 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 Ei, eu tava aqui com esse pano, gente Eu amo ficar limpando o olhar no meio da casa Aí aqui também, ó Volto a limpar o fogão Tá meio sujo Ó, ontem, como eu disse a vocês Gente, eu não fiz foi nada Volto a limpar o fogão, vou limpar Que é pra fazer almoço, vou limpar o fogão limpo Um fogão limpo Tá manchadão assim, gente, ó Porque meu filho fez queijo Com ovo e ele não tampa a frigideira Aí só pica gordura pra todo lado Aí eu vou dar uma limpeza Eu mandei comprar um sapolio ali, gente Pra que eu quero limpar com sapolio, sabe Acho que eu vou filmar pra vocês, tá bom Pra ver se fica brilhando, né Aí, gente, ó A mesa tá assim, porque a gente vai tomar café agora Pessoal, eu amo isso aqui, gente Cheirinho Ai, cheirinho é bom demais Já falei pra vocês, né, gente Ó, pode comprar, gente Esse aqui mesmo, ele mata 99,9% das bactérias, né E ele é bem baratinho, gente Aqui eu comprei 4, 5 reais E eu passo 15 dias, gente, com ele, viu 15 dias com isso aqui Aí, ó Tudo limpinho, gente Olha que paz Olha que paz, minha gente Olha Ai, gente, tá um cheiro Tá cheiroso a casa, Ricardo? É bom, né, meu filho Acordar com a casinha limpa Hã? É bom demais, minha gente Bota alguma cor pra narrar assistir, vai Aí, ó Tudo limpinho Olha como tá linda, gente Esse comigo ninguém pode Tá muito lindo, não tá, meu filho? Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês Parem de acreditar, né Em tudo que o povo fala, minha gente Sempre recebo essa pergunta Cara, me disseram que planta dentro de casa Suga a nossa energia Gente, isso é mito Isso é coisa que as pessoas inventam Não tem nada a ver, não, minha gente É comprovado, tá Hoje não Que eu não gravo mais tanto vídeo de planta Como eu gravava antes Né Então, automaticamente Eu não assisto mais tanto vídeo de planta Como antes Mas eu ainda assisto Mas é comprovado, gente Que planta dentro de casa Melhora o oxigênio Melhora, gente A respiração Elas filtram o oxigênio à noite Gente É Não sei se você já se pegou Com alguma pontinha Da sua planta Que tivesse água, né Ela fica úmida à noite Ela derrama água, gente Dela Eu não sei explicar pra vocês como Mas é muito bom Planta dentro de casa Tem as plantas tóxicas Se você tem criança E pet Tem que ter cuidado Comigo ninguém pode Tem, né É Toxinas Que podem sim prejudicar Seu pet, né Mas Se não for aquele pet Que mexe nas suas plantas É ok, gente Os meus não mexem Vocês veem aí, ó Olha como tá linda Essa daqui, gente Os meus não mexem, gente Isso não tem nada a ver Não acreditem nisso Tá Não acreditem nisso Ai, gente Você vê tanta gente Se você for na internet E você pesquisar plantas Dentro de casa Você vai ver o tanto de gente Que tem plantas dentro de casa Minha gente Tem muita gente Com plantas dentro de casa E é uma maravilha, minha gente Planta é tudo de bom Tá Olha aí Ai, agora Vou esperar ali Meu filho foi comprar O pão Pra gente tomar café Gente Isso aqui tudo, ó Os cachorros Faz bagunça, ó Elas pegam Essas vasilhinhas Pega aquela vasilha vermelha ali, Ricardo Bota ali embaixo da pia Que é dela comer Gente Luna e Chiara Faz mais bagunça Que os meninos Né Vou vender bicicleta Vocês querem comprar alguma? Tô vendendo bicicleta Tô de bicicleta, minha gente Gente Olha só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô aqui na bagunça Na cozinha Porque hoje foi dia de feira De compra Gravei vídeo de compra Lá pro outro canal Quem já é de lá Gente Já sabe, né Dona de casa Por Carla Souza Gente Eu tô pensando em mudar O meu canal Pra Carla Souza Eu tô tão enjoada Desse Porque, por exemplo Pra mim falar pra alguém Eu tenho que dizer Dona de casa Por Carla Souza E eu colocando Carla Souza Sabe A pessoa já vai entender Que sou eu Mas eu vou ver aí É outra história Então, gente Hoje é domingo Vou fazer meu almoço Vou terminar De organizar aqui As compras do mês Tô gravando Enfim, gente Eu quero que você entenda Que Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Minha filha Minha mão tá melada De açafrão Deus é bom, gente Deus é bom E nós não entendemos nada Mas depois a gente entende Não sei pra quem sair Mas eu falei Grande beijo Espero que vocês tenham gostado Da faxininha Deixe seu like Curta Comenta Se inscreva no canal Que vai ajudar muito A gente A gente tem noção Tá? Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau